Música É boi, é boi, é boi do mandangá Quem não tem chácula inteira não toma café nem chá Quem não tem chácula inteira não toma café nem chá Não toma café nem chá Não toma café nem chá Pessoal, marchando o boi Rodou Vamos cumprimentar o boi, pessoal Cumprimentou o boi Olha a grande roda Música Viu, foi, foi do Piauí Viu, foi, foi do Piauí Que não pode sair daqui Viu dançar esse boi, não pode sair daqui Não pode sair daqui Não pode sair daqui Não pode sair daqui É boi, é boi Pessoal, olha o balanço Preparou para o túnel Pra onde? Pra onde? Viu, foi do Piauí E a vassoura do rabo E a vassoura do rabo Viu, foi do Piauí Viu, foi do Piauí Quem não tem chacoladeira não toma café nem chá Quem não tem chacoladeira não toma café nem chá Ô pessoal, preparou para o pião Rodou É uma roda frizz com leite Balance Preparou para a montanha russa Desceu Quem não tem chacoladeira não toma café nem chá Olha a coroa Pessoal, rodou Coroa, pessoal Abriu Fechou, rodou Descobou, pessoal Olha o balancê Preparou para a grande roda Atenção do caracol, hein, pessoal Fante Basta Capa É É É É É É Eu quero chá, a morena é bela, eu quero chá Eu quero chá, eu quero chá Pessoal, vamos abrir a roda Balance Tá bom demais, né, pessoal? Mas tá na hora da gente ir embora Preparou pra despedida de damas Despediu Agora é a vida dos cavaleiros Despedida de cavaleiros Olha o passeio da cidade Seguindo o caminho Pessoal, essa foi a turminha do ano 2 É mais com ele É mais com ele